Chegou a hora, solta o som. Fala galera, beleza? Bariando aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero estar comentando com vocês tudo sobre o final da temporada 28 das partidas ranqueadas aqui no Free Fire. Se você não sabe, se você não tá por dentro das novidades, a temporada 28 tá chegando ao final no Free Fire. E eu vou estar comentando com vocês tudo que vocês precisam saber, a data, a hora e como que funciona o final da temporada. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire e for novo por aqui, já se inscreve no canal. Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer e sem mais delongas. Bora pro vídeo! E bom galera, é o seguinte então, nesse vídeo aqui eu quero estar comentando com vocês tudo que vocês precisam saber sobre o fim da temporada 28 das partidas ranqueadas aqui no Free Fire. Então tá chegando ao final a temporada 28 no Free Fire e eu vou estar mostrando pra vocês como que funciona, qual a patente que você vai retornar na próxima temporada, na temporada 29. Vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo como que funciona. Começando aqui então galera, primeira coisa que eu quero que vocês saibam aqui, pra você que é novato no jogo, pra quem já é mais experiente já sabe como funciona, mas pra você que é novo no jogo, começou a jogar há pouco tempo, então o Free Fire aqui se divide em patentes nas partidas ranqueadas. E o Free Fire se divide aqui em patentes que são bronze, prata, ouro, platina, diamante, mestre, elite e o desafiante que é a patente aqui mais alta né. Então de acordo com a sua habilidade, nas partidas ranqueadas do Free Fire você vai jogando, de acordo com a sua habilidade você vai subindo aqui pro bronze, prata, ouro, então você vai subindo aqui todas as patentes. O desafiante é a patente mais alta que tem atualmente no Free Fire, então quanto melhor você jogar, mais alta vai ser a sua patente. Então basicamente é assim que funciona, pra você que é novato e não sabe o que são as patentes, então basicamente essas são as patentes aqui do Free Fire e você vai subindo aqui de acordo com a sua habilidade. Agora eu quero estar comentando um pouquinho com vocês sobre por que você deve jogar partidas ranqueadas aqui no Free Fire, então você vai subindo as suas patentes aqui né, porque que é interessante você pegar patentes mais altas. Então você vai jogando aqui, você vai ganhando o token de patente e também quando você atinge a patente de mestre, você ganha uma camisa exclusiva aí de mestre da temporada que estiver acontecendo. Nesse caso aqui é a temporada 28, então cada temporada tem uma camisa de mestre, tem uma recompensa diferente, então é bem interessante você estar jogando até você pegar o mestre pra conseguir essa camiseta. E também tem aqui tokens de patente que você pode estar utilizando pra trocar por recompensas. Vou mostrar os tokens aqui pra vocês. Vou vir aqui no meu cofre. Vamos vir aqui em outros. Vamos procurar aqui token de patente. Então vou acessar aqui pra mostrar pra vocês como que funciona. Deixa eu achar aqui os tokens de patente. Tá aqui então, token de patente. Vamos colocar aqui em trocar. E aqui né, você vem em coletar. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá com um erro, tá com um bugzinho aqui no jogo né, nessa loja de troca. E quando você coloca aqui em coletar os tokens de patente, então não tá sendo possível coletar esses tokens de patente né, trocar aqui por skins. Mas tem bastante skins aqui legais pra você tá trocando. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, tá com um erro aqui né, esperamos aí que quando iniciar a nova temporada do Free Fire, a gente consiga aqui tá coletando os itens. Mas então você junta esses tokens de patente né, eu tenho 2.500 aqui como vocês podem ver. Então você vai juntando esses tokens e você consegue trocar aqui por várias skins, vários itens. No momento essa loja aqui tá com um problema, tá com um erro. Mas esperamos aí que quando iniciar a nova temporada do Free Fire, esse erro seja corrigido. Próxima coisa que eu quero tá comentando com vocês é sobre a patente que você vai tá retornando na próxima temporada. A temporada 29, então a temporada 28 tá chegando ao final e dependendo que da sua patente no final da temporada vai ser a patente que você vai tá retornando na próxima temporada. Então quanto mais alta for a sua patente, mais alta vai ser a patente que você vai retornar na próxima temporada. Então obviamente você terminando essa temporada, a temporada 28, no Bronze, obviamente você vai voltar no Bronze também né. Se você terminar no Bronze 3 ou Prata 1, você retorna no Bronze 2. Terminando no Prata 2 ou 3, você retorna no Prata 1. Ouro 1 e 2, você retorna no Prata 2. Ouro 3 e 4, você retorna no Prata 3. Platina 1 e 2, retorna no Ouro 1. Platina 3 e 4, retorna no Ouro 2. Diamante 1, retorna no Ouro 3. Diamante 2, Ouro 4. Diamante 3 ou 4, você retorna no Platina. Mestre, você retorna no Platina 3. E você terminando no Elite, que é a patente mais alta, você vai tá retornando aqui no Diamante 1. Então essas são as patentes aqui do Free Fire. E de acordo aí com a patente que você terminar, essa temporada vai ser a que você vai tá retornando na temporada 29. Então você já retorna lá na frente né, quanto mais alta for a sua patente. Mais na frente você vai retornar, não precisa você tá jogando tanto assim pra você tá adquirindo o Mestre novamente na próxima temporada. Então a título de curiosidade já deixa aí nos comentários qual a patente de vocês. Qual a patente que vocês vão tá retornando aí na próxima temporada, na temporada 29 das partidas ranqueadas aqui no Free Fire. E agora eu quero tá comentando com vocês sobre a data e a hora do final da temporada 28. Aqui no Free Fire então ocorreu uma mudança, até já tinha feito um vídeo falando sobre isso, sobre o final da temporada. Mas ocorreu uma mudança aqui, então a data foi alterada e a nova data é dia 12 de agosto. Então dia 12 de agosto aí por volta de 3, 4 horas da manhã vai tá acabando a temporada 28. E também lá por 6, 7 da manhã provavelmente já vai tá retornando aí a temporada 29 né, já vai tá iniciando a temporada 29. Então dia 12 de agosto termina a temporada 28. Então você ainda tem alguns dias aqui pra você tá chegando na patente de Mestre aqui, ou até mais alto. Se você chegar no Mestre, você garante esse moletom aqui, essa camisa de Mestre aqui exclusiva da temporada 28 do Free Fire. Então uma camisa aqui bem legal pra você tá adicionando aí a sua conta né, a sua coleção aqui do Free Fire. Então temporada 28 terminando no dia 12 de agosto por volta aí de 4 horas da manhã. E por volta de 6 horas, 7 horas da manhã do mesmo dia, já vai tá iniciando a temporada 29 das partidas ranqueadas aqui no Free Fire. Chegou a hora, solta o som. E bom galera, o vídeo foi esse então. Um vídeo rápido aqui só pra tá mostrando pra vocês como funciona o final da temporada 28 aqui no Free Fire. E também o início da temporada 29. Tá passando pra vocês tudo que vocês precisam saber. Tá passando a data, a hora e a próxima patente que você vai tá retornando na próxima temporada. Então espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima. Falou! Chegou a hora, solta o som.